A série médica é um dos desdobramentos do ponto de vista de produto, do que a gente produz na Medicel. E é um conteúdo específico, bacana, produzido de uma forma agradável, que vai ajudar os nossos alunos cada vez mais a atingir os seus objetivos. A gente escolheu um formato que é um formato diferenciado. Hoje o aluno de Medicina, ele se sente até cobrado, se sente mal quando ele, às vezes, passa tempo assistindo uma série qualquer e depois ele fala, pô, não estudei. Qual é a oportunidade agora do aluno, ele fala assim, bom, vou assistir uma série e ao mesmo tempo estou curtindo e estudando. E a gente está atingindo o nosso propósito, porque a série vai ser disponibilizada gratuitamente para qualquer pessoa que queira assistir mediante um cadastro na plataforma. O propósito da Medicel de formar melhores profissionais na área médica, ele, com esse produto, ele, a gente está atingindo cada vez mais esse propósito. A gente está oferecendo alguma coisa que é diferenciada, que é inovador para esse aluno de Medicina, ou para o profissional, ou para quem quiser assistir a série. Obrigado. Obrigado. Obrigado.